Olha, no último dia 10 de outubro foi comemorado o dia da saúde mental. Em tempos de pandemia, cuidar da mente também é de extrema importância para toda a sociedade. Esse é o assunto de hoje no quadro Pergunte ao Especialista. Quem vai tirar as nossas dúvidas a respeito do assunto é a psiquiatra Denise Espíndola, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela participação. A gente tem que falar sobre isso, né, doutora? Porque às vezes é meio que tabu, as pessoas têm medo de falar sobre depressão, síndrome do pânico, porque a gente sabe que em casos extremos, provoca, por exemplo, um suicídio, enfim, mas é preciso a gente cuidar dessas pessoas, né? Sim, é importantíssimo. Se a gente for ver dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país da América Latina que mais tem casos de depressão e é o segundo maior da América, ficando atrás só dos Estados Unidos, né? Os dados antigos falavam em mais de 6% da população com depressão, isso dá mais de 11,5 milhões de pessoas com depressão. Então, a gente tem que quebrar o tabu e começar a falar mais sobre isso. Não é frescura, é doença. Não é frescura, né? Assim como a pessoa tem asma, apesar de outras pessoas respirarem bem, as pessoas têm depressão, apesar de outras pessoas viverem bem. E o que pode provocar a depressão? Tem alguma causa específica ou em cada pessoa tem um motivo, tem um fator? A gente fala muito sobre a questão genética, né? Familiar, herança genética. A gente fala sobre evolução e crescimento, então experiências de vida, né? Questões ligadas à autoestima, segurança, obesidade, diabetes, tudo isso pode aumentar o fator de risco para desenvolver o quadro depressivo. Pandemia também, isolamento social é algo que pode aumentar. Principalmente entre os idosos, né? Mas a gente também não pode esquecer das crianças, né, doutora, que têm passado por momentos difíceis e que não entendem o que está acontecendo. Assim, o ser humano é um ser sociável. A gente precisa de convivência social para a gente ser quem a gente é, para a gente lidar bem com essas questões. Para os idosos é muito difícil porque eles já vivem um isolamento em relação à diminuição de função, limitação física. Os filhos estão trabalhando, então não visitam tanto. Então, quando eles ficam o tempo todo fechados, a chance dele desenvolver um quadro depressivo aumenta, assim, de uma forma que a gente está vendo, né? E aí a gente precisa dar uma atenção muito maior. Vamos abrir algumas perguntas aqui de telespectadores. João, como identificar uma criança com depressão? Uma criança de 11 anos da minha família fez cortes superficiais no pulso. Diz que não aguenta mais a mãe brigando e chamando ele de gordo. Poxa, que mãe faz isso, né? Enfim, esse corte, não sei se seria uma tentativa de suicídio ou uma forma de chamar a atenção, né? Mas é uma criança que pode estar caminhando para a depressão, né? É, na verdade, assim, o que a gente mais vê numa criança ou num adolescente deprimido são sinais de irritabilidade, né? Porque o adolescente e a criança não sabem entender muito bem os sentimentos. Porque o adulto entende tristeza, entende angústia, a criança não. Então, quando a criança está doentinha, ela não fica irritada, né? Então, a gente começa a ver que o adolescente está mais irritado. Essa questão dos cortes no pulso, a gente tem visto com muita frequência entre adolescentes. É mesmo? E a gente chama de automutilação. Não necessariamente é tentativa de suicídio. Geralmente, essa dor física faz com que a dor que eles estão experimentando de angústia, a dor sentimental melhore porque ele está sentindo a dor física. É como se tirasse a atenção daquela dor psicológica para essa dor física. Ele não sabe, mas ele faz isso ou ele tem consciência? Ele faz isso porque algum coleguinha comentou que se cortou e aliviou aquela angústia. Que perigo. Ele viu na internet isso, ele viu em alguma comunidade isso. Internet é um perigo, né? Internet é um perigo, principalmente para os adolescentes e crianças. Sim. Então, assim, muitas vezes nas escolas eles fazem grupos dos que se automutilam. Gente, pelo amor de Deus, pais, muito cuidado com os filhos, muito cuidado. Então, assim, e essa automutilação, mas ela pode ir avançando, ela pode ir evoluindo. Claro, né? E, assim, pode infeccionar, pode infectar, porque muitas vezes, assim, não tem o cuidado adequado. E, assim, a gente tem estratégias para melhorar essa dor com dor física, né? A gente até fala para alguns que, assim, estão muito agoniados, muito angustiados, até dar tempo da medicação fazer efeito, que gelo, gelo queima, né? Então, às vezes, o gelo tira a sensação de angústia, mas não provoca corte, não serve. Ah, então vocês chegam a orientar isso, do tipo, eu preciso tirar a atenção daquela dor ali psicológica. Pegar a liguinha e bater no pulso. Porque eles chegam relatando que, gente, que coisa isso, a gente ouve isso e a gente não consegue acreditar, né? Mas os pais que estão com filhos passando por isso em casa, eles devem saber do que a gente está falando. É, e, assim, é importante procurar ajuda, porque a gente sabe orientar outras formas mais saudáveis de melhorar essa angústia, né? Ao invés da automutilação. Sim, não, e acima de tudo, o tratamento, né? Porque quando se fala de fazer isso, você pensa, mas isso não trata, claro que não. Mas até tratar, né? E essa é uma maneira de, pelo menos, a pessoa não se machucar. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver mais uma. Se os meninos puderem abrir. Obrigada, Poliana. Poliana, bom dia. Tem um mês que eu ganhei neném e, nos primeiros dias, passei a ter momentos de tristeza. Solidão e chorei por mais de dez dias. Parece ser uma depressão pós-parto, né? Sim. Mesmo com o nascimento do meu neném, não consegui a felicidade. Esse sentimento pode dizer que é o início de uma depressão? Sim, provavelmente, né? Esse período de gestação e pós-parto é um período que a gente tem que prestar muita atenção. Porque a maternidade, ela é hiperestimada. A mulher tem que estar feliz o tempo todo, ela não pode estar cansada, ela não pode se queixar, né? Então, assim, a depressão pós-parto a gente tem que tratar, é super grave. Porque, assim, ela começa a não dar conta de cuidar da criança, não querer cuidar da criança e gerar um sentimento estranho em relação à criança. Então, abordando adequadamente, a gente pode usar medicações e intervenções não medicamentosas para a mãe conseguir amamentar, conseguir fazer tudo que ela deve fazer. E tem que dar atenção para a mulher, né? Porque aquela coisa, enquanto a mulher está grávida, todo mundo cuida da mulher. Depois, ninguém nem olha para a mulher, mas só quer saber da criança. E cobra da mulher o cuidado com a criança, né? Daniela. Meu nome é Daniela, moro no Dela Pena, em Goiânia. Tenho depressão, síndrome do pânico e sou bipolar. Sou muito ansiosa e tomo muitos remédios por dia. Isso é normal? Daniela, em primeiro lugar, obrigada por se abrir aqui conosco e expor isso, porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que tem essa maturidade. Agora, depressão, síndrome do pânico, dá para ter as duas coisas, tudo isso ao mesmo tempo? E qual que é a diferença? Então, na verdade, assim, a gente fala de depressão bipolar, né? E alguns sintomas depressivos e ansiosos podem aparecer junto, mas geralmente a gente tende a agrupar em transtornos só, porque são critérios diagnósticos para a gente formar o diagnóstico, né? Casos mais graves, como depressão bipolar, por exemplo, geralmente exigem mais medicação, mais tempo de tratamento e dedicação do paciente também, né? Se você for pensando assim, um paciente diabético, né? Ele é obeso, ele se alimenta mal, ele não faz exercício físico, ele vai precisar de muito remédio, ele vai precisar de insulina, e se ele não fizer a dieta, ele vai acabar tendo outras repercussões do diabete. Na saúde mental é a mesma coisa. A gente inicia o tratamento, mas o paciente tem que ter a conscientização que se ele não fizer uma mudança de estilo de vida, começar a se alimentar melhor, começar a fazer atividade física, tentar ajuda através de psicoterapia com mudança de comportamento, a gente não vai conseguir tanta coisa assim. Então a pessoa tem que fazer um trabalho como um todo, né? Como um todo. E aí, na verdade, esse diagnóstico, ele é um só para tudo. Sim. Porque os sintomas, digamos assim, né? Eles são os mesmos, da depressão, da síndrome do pânico. Não. São sintomas diferentes, né? Por exemplo... Mas o tratamento que é o mesmo. O tratamento é diferente e os sintomas, à primeira vista, e para alguém que não é profissional, podem parecer semelhantes, né? Mas para quem trabalha na área, sabe reconhecer as diferenças de cada um. É igual ansiedade e hiperatividade. Muitas vezes se confundem com a pessoa, mas a gente tem meios de avaliação para diferenciar uma coisa da outra. E quais são os primeiros sintomas? Tem mais mensagens de WhatsApp aqui, Sara? Se tiver, pode abrir, gente. Por gentileza. A gente precisa de abrir essas mensagens, porque são pessoas que realmente precisam de ajuda, né, Lorena? Quanto à depressão, gostaria de saber se tem estágio de oscilação. Podemos sentir que estamos bem, porém retorna com crises piores? Interessante essa pergunta, Lorena, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, a pessoa que desenvolve o primeiro quadro depressivo, ela tem 50% de chance de cura de não voltar até um quadro depressivo com o tratamento adequado, né? A partir do segundo episódio depressivo, a chance de cura e de ela não poder levar uma vida normal mais sem medicação, ela aumenta, vai para 80%. Mas como que essa pessoa vai identificar esse episódio depressivo? Porque às vezes a pessoa está só ali em casa, sem vontade de sair, até para a pessoa identificar e para a gente perceber em quem está ao nosso redor. Porque às vezes a gente não percebe, só pensa assim, ela está triste. Sim. Então, qual que é a diferença de tristeza e depressão, né? A tristeza, todo mundo vai sentir um dia, há um sentimento e ela pode vir, pode durar um dia, dois dias. A depressão é quando essa tristeza, ela é persistente, ela persiste por mais de duas semanas, acompanhado de falta de prazer, falta de energia, alteração de sono, alteração de apetite. Ah, então tem outros sintomas juntos. Ela começa a não render no trabalho, as coisas que ela gostava de fazer, ela perde o interesse. Entendi. Então, esse já é um sinal de alerta para você que pode estar passando por isso, ou para você que tem alguém ao seu redor que pode estar passando por isso. Obrigada, doutora, pela participação aqui conosco. É muito importante a gente falar sobre isso, porque nós temos que olhar mais para as pessoas ao nosso redor, principalmente para os idosos, para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Obrigada. Obrigada.